Música Somos milhões de pessoas unidas em Cristo Querendo ao irmão ajudar Todas mãos dadas num elo Formando uma bela corrente de amor para dar Deus nosso Pai nos inspira E Cristo nos guia e ensina de novo Ouvir o clamor do meu povo Eu ouvi o clamor do meu povo Curitiba, Brasil, janeiro de 1990 Uma caminhada que começou em Lund, na Suécia Há 42 anos Se renova no Brasil É a 8ª Assembleia da Federação Luterana Mundial Que pela primeira vez Traz mais de mil luteranos de todo o mundo Ao país da América Latina Durante 10 dias do verão subtropical Delegados de cento e cinco igrejas Homens e mulheres Vão conviver no campus da Universidade Católica do Paraná Eles vêm no norte, no sul, no leste e no oeste Na bagagem Trazem incríveis variações sociais, econômicas e políticas As igrejas que representam Diferem em tamanho e poder São ricas e pobres Juntos, porém, no Brasil Todos passam a ser cidadãos Numa comunidade de tribos e nações E como membros da mesma comunhão Têm em Curitiba os mesmos objetivos Rebatir responsabilidades e assumir compromissos comuns Mas vão, sobretudo, fazer um confronto da fé Com alguns dos grandes problemas do mundo atual A destruição da natureza A busca da paz com justiça A salvação e a unidade Para que a tarefa desses delegados seja mais amena Os momentos de celebração vão acontecer num espaço informal Nos dez dias da Assembleia Os cultos e as devocionais Se realizam numa tenda de lona Armada ao lado do ginásio das plenárias Na tenda, o coral do maestro Frank Graf E o grupo Latinoamérica Compartilham o renovar da esperança Amém, aleluia Jesus é o Senhor Amém, aleluia Cantai ao Senhor Cantai ao Senhor Amém O culto de abertura Foi uma experiência multicultural No sermão O pastor Gottfried Brachmeyer Falou das tensões que afetam a igreja e os cristãos Amém, aleluia 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 Mezados irmãos e irmãs, a imagem deste texto é dura Fala do clamor dos mártires mortos por causa da palavra de Deus Eles insistem até quando, Senhor Até quando tudo permanece como está Jamais Jamais o número de vítimas mortas por causa do Evangelho Atingiu cifras tão elevadas como em nosso tão progressivo século XX A história recente A história recente de nosso país e nosso continente oferece numerosos exemplos Senhor Senhor Até quando? Senhor Se você está saindo Senhor 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 Ele se rompiu e entregou a seus discípulos, dizendo, Tadra e comer, este é o meu corpo, o que é entregue para você. Faz isso para a lembrança de mim. Tadra e comer, este é o meu corpo, o que é entregue para você. Para unir tantas culturas diversas em dez dias, há um tema bíblico central. Nele, mundo e evangelho se juntam, formando a mensagem da esperança para toda a criação. E o tema é o desafio desta oitava assembleia. Eu já ouviu o riso da minha vida. Eu já ouviu o riso da minha vida. Eu ouviu o clamor do meu povo. No palco das plenárias, inicia a margonada. A igreja evangélica de confissão luterana no Brasil agradece à Federação Luterana Mundial ou ter aceito o convite por ela formulado. Enxerga, numa assembleia como esta, ocasião para a experiência de comunhão fraternal através dos continentes. A situação atual já não mais permite que nos isolemos, quer em termos eclesiásticos, quer políticos. O desafio do tema, o vídeo clamor do meu povo também influenciou a tradicional apresentação da Igreja Mundial à Assembleia Geral. Aqui, um pantanal que sustenta a maior variedade de pássaros do mundo. Numa noite de emoção, as vozes de 43 jovens brasileiros, alunos de escolas luteranas, ecoam no ginásio das plenárias. ...está empobrecendo pela ação predatória de castadores que invadem em busca de peles e contos. Falando, cantando e dançando, os jovens trazem aos delegados da 8ª Assembleia a procura, a linda e as contradições do país em que vivem. Dona Maria chegou, chegou, chegou com a mandioca para a palha, 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 palha de tapioca. Se Deus quiser quando eu voltar no mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu vamos agradecer Terra que não é reserva de capital Mas sim terra que é protegida em seu patrimônio Com essas minorias do povo brasileiro Com o resto dessas nações Lá no fundo de suas eras Todos nós e todos vocês temos a aprender Pois sobre eles Pesam de forma mais dura As condições anti-humanas De nosso processo de produção É preciso ouvir O clamor Deste povo Depois da realidade brasileira A Assembleia é envolvida Pela teologia da libertação Os delegados ficam conhecendo Como é feita a leitura da Bíblia Nas comunidades da América Latina de hoje A partir daí A Assembleia se confronta com a novidade E assume o desafio dentro das sessões de estudo bíblico Pelos caminhos da América Latina Quarenta jovens Pastores, leigos, padres e freiras De diversas igrejas Levam os delegados a repensar a realidade A partir do ecumenismo praticado na América Latina A Assembleia A Assembleia A Assembleia ense A Assembleia Assembleia A Assembleia O trabalho das plenárias ficou mais difícil com o calor que chegava a 40 graus dentro do ginásio. A sessão mais longa ocupou dois dias de muitos debates. Os delegados discutiram mudanças na Constituição e uma nova estrutura para a Federação Fulterana Mundial. A mudança foi aprovada com o número exato de votos a falar, 238. Foram contados ainda 103 votos contra e 15 abstenções. Agora a Federação vai ser dirigida entre as ações. Assembleias por um conselho de 48 membros. O conselho vai ter mais representantes das igrejas do Hemisfério Sul e uma percentagem menor de representantes do Norte. E os atuais departamentos da Federação dão lugar a cinco comitês de programas. Teologia e estudos, missão e desenvolvimento, serviço mundial, administração e comunicação. A confraternização maior da oitava Assembleia foi o dia da igreja, realizado no ginásio Tarumã. No domingo, 4 de fevereiro, quase 10 mil luteranos chegam de todo o Brasil. Eles se juntam aos delegados para uma festa de celebração, comunhão e alegria. Depois da festa, a volta ao trabalho e a um item obrigatório das Assembleias. A eleição do presidente e do novo conselho que vão dirigir a Federação nos próximos seis anos. A eleição foi disputada por dois candidatos. O brasileiro Gottfried Brachmeyer, que é pastor e professor, e por Donald Scheuber, presidente da Igreja Evangelica Luterana do Canadá. Recolhidos os votos, e depois de superado um impasse sobre o número de eleitores, é anunciado o resultado final. A Assembleia saúda o eleito e Brachmeyer faz seu primeiro discurso como presidente da Federação Luterana Mundial. A Assembleia, presidente da Igreja Evangelica Luterana do Brasil, eu me permito interpretar o resultado como um voto de confiança em minha pessoa. Eu pretendo ou não decepcionar esta confiança, embora eu saiba da grande responsabilidade que pesará sobre mim. Justamente, por causa desta responsabilidade, eu tomo a liberdade de solicitar aos delegados e às delegadas e suportar comigo, como secretário-geral da Federação Luterana Mundial, o novo comitê executivo e o novo conselho, essa responsabilidade em conjunto. Gottfried Brachmeyer completou 53 anos em janeiro. É casado e tem dois filhos. Foi ordenado pastor em 1964, na cidade onde nasceu, Cachoeira do Sul. Estudou no Brasil e na Alemanha, onde formou-se doutor em teologia. Atualmente, Brachmeyer preside também a Igreja Evangelica de Confissão Luterana do Brasil e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, ONIC. A Maratona dos Delegados A oitava Assembleia já tem um documento final, assumido pelas igrejas membros em Curitiba. Pelo documento, as igrejas e a federação se comprometem, entre outros pontos, a promover a justiça, a paz e a integridade da criação. Abrir portas para a ordenação de mulheres. Ajudar a solucionar o problema da vida externa. Agir em favor da autodeterminação dos povos de El Salvador, Estiópia, Guatemala, Estônia, Netoânia, Latília e Palestina. E, por fim, apoiar os luteranos do Brasil na pesquisa da região amatônica. Depois de dez dias de convivência, os luteranos que tornaram realidade esta oitava Assembleia da Federação Luterana Mundial voltam para casa mais fortalecidos. Vamos, unidos em Cristo, achar a resposta. Buscar a justiça e a paz. Participar dessa luta. Mãos dadas com a vida e a fé que o Evangelho nos traz. Contra a fome e a pobreza, só resta a certeza de um caminho novo. Ouvi o clamor do meu povo. Vamos, unidos em Cristo, achar a resposta. Buscar a justiça e a paz. Participar dessa luta. Mãos dadas com a vida e a fé que o Evangelho nos traz. Contra a fome e a pobreza, só resta a certeza de um caminho novo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Somos milhões de pessoas unidas em Cristo, querendo ao irmão ajudar. Todos mãos dadas, um elo, formando uma bela corrente de amor para dar. Deus nosso Pai nos inspira e Cristo nos guia e ensina de novo. Eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi... O amor do meu povo 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 O amor do meu povo